Essa toada todo mundo me pedia e eu nunca cantei, e hoje eu vou cantar ela especialmente pra meu amigo William Fernandes e a página Amantes de Vaquejada. E ela se chama Sonho de Agrestina. Ontem à noite eu me deitei, quando a dor me se sonhei, e no sonho eu avistei, quando a Agrestina chegou. Quando chegou se sentou, na beira da minha cama, e seu prezaroso drama, ligeiro me revelou. No sonho ele disse assim, não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amou.